Olê, 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 olá Tô perdendo, tô poeta, tô sem terra, tô mangueira Olê, 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 olá Porque sou felicidade, tô com vida a vida inteira Estava à toa, estava à toa na vida Quando meu amor me chamou, me chamou Pra verde e rosa mais querida Com a mangueira eu vou Na roda viva da vida, me despedi da dor A passarela ficou mais bela Na poesia e na paixão Chico Buarque, o que será que me dá seu canto, seu refrão? Eu chego às lágrimas, com as suas páginas São seis do pé da laje de flor Eu fico agônico, nesse espetáculo Eu fico bêbado de amor E hoje, hoje o meu samba saiu De olhos verdes, flores rosas e vestiu Neste palco a branca luz do refletor Que a mangueira ficou tricolor Olho, olho de arma de paixão Quem te viu e quem te vê é o coração Transbordando a flor da pele é a razão E se eu põe as forças da opressão E a hora de dividir Vai chegar A fome do meu curir Vai passar E o povo olha aí Vai gritar que é outro dia No dia em que essa terra dos sem terra Fizer justiça de verdade ao seu trabalhador No dia em que essa terra dos sem terra For como o sonho do escritor Do samba e do amor Olê, 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 olá Tô percebendo, tô correta Tô sem terra, tô banqueira Olê, 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 olé, olá Eu que sou a felicidade Procurir pra vida inteira, olê, 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 olá Tô bebendo poeta, tô sem terra, tô mangueira Olê, 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 olá Porque é só felicidade, procurir pra vida inteira Estava à toa, estava à toa na vida Quando meu amor me chamou, me chamou Pra ver de rosa mais querida, com a mangueira Eu vou, na roda viva da briga, me despedir da dor Na passarela, de cor mais bela, na poesia e na paixão Chico Guarque, o que será que me dá seu canto, seu refrão? Eu chego as lágrimas, com as suas paginas São feito pédalas de flor Eu fico atônito, com esse espetáculo Eu fico bêbado, de amor E hoje? Hoje meu samba saiu De olhos verdes, cores rosas e vestiu Nesse palco a branca, a luz do refletor E a mangueira ficou tricolor Polite ama de paixão Quem te viu e quem te vê é o coração Transbordando a flor da pele é a razão E se opõe as forças da opressão E a hora de dividir Vai chegar A fome do meu burri Vai passar E o povo olha aí Vai gritar Que é outro dia No dia Em que essa terra dos sem terra Fizer justiça de verdade Ao seu trabalhador No dia Em que essa terra dos sem terra Fogou no sonho do escritor Do sabedor Amor, olê, olê Olê, 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 olá Tô pedreiro, tô moeta Tô sem terra, tô mangueira Olê, 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 olá Tô querendo a felicidade Tô querendo a felicidade Obrigado amigos de Guilherme, Esquizinho, Turandir, Didu, Darcy, Fóquio Rafaiate, Serrão, Teste Capaz, Edmundo Souto, Marcir Luz, Arranco de Marçosa, Velha Vaga, Mangueira e todos os amigos que nos deram força.